Olá pessoal, eu sou o Albert Delisola e hoje vamos fazer uma análise de The Boys que vai trazer uma mistura inusitada envolvendo arte, drogas e governos. É quase um filme do Tarantino, tá percebendo essa análise, né? Vamos debater sobre como que o momento e o ambiente de uma obra de arte podem moldar o seu significado e como movimentos como o realismo e o impressionismo surgem. E caso você não me conheça, sou o Albert Delisola e você está no canal Como a Mente Funciona, onde falamos sobre filosofia, arte, psicologia, neurociência e muito mais. E antes de partirmos para a análise, queria agradecer vocês que comentam sugerindo temas aqui para o canal. Como vocês podem perceber, a gente sempre pega dessa fonte, então valeu por você estar sempre comentando. As fronteiras entre entretenimento e arte são muito difusas. E sempre haverá quem define peças como The Boys, como arte, enquanto outros tanto podem definir como mero produto do entretenimento. No entanto, quando olhamos para a história, parece que a humanidade sempre olhou para o passado com mais bondade do que olha para as coisas contemporâneas. Na verdade, muitas das obras que são tidas como clássicas hoje eram completamente desprezadas ou vistas também como mero entretenimento. Até mesmo Shakespeare, a quem reverenciamos como um erudito, não tinha nada de erudição para o seu tempo. Na verdade, as pessoas viam suas peças como vão hoje ao cinema ou assistem algo no serviço de streaming. Era entretenimento. A visão que temos de Shakespeare hoje é bastante distorcida pela simplização do tempo. Veja só, existe uma tendência de vermos aquilo que é antigo como clássico. E é comum misturarmos a ideia de clássico com algo rebuscado e formal. Assim, quando ouvimos alguém falar algo como Dê a todos os homens o teu ouvido, mas há poucos a tua voz, somos atingidos com essa sensação de maior formalidade. Essa é uma tendência vista na maior parte dos textos antigos. A própria Bíblia, por exemplo, traz cenas onde Jesus se comunica com leprosos, prostitutas e assim por diante. E numa leitura atual, pode parecer que ele está usando termos bastante rebuscados para se comunicar. Mas isso não faria sentido, porque seria como ele chegar hoje na Cracolândia falando juridiquês. O problema é que arriscar-se a atualizar textos antigos traz ainda mais riscos. Então a única saída é entendermos um pouco mais do contexto da época, para então entendermos a mensagem de qualquer texto ou obra de arte. É por isso que dizer que Picasso é ruim simplesmente vendo a sua obra de arte por cima é muito imprudente. Picasso foi um artista que dominou as técnicas da pintura e depois se propôs a desconstruir a arte. É óbvio, tem muito artista ruim por aí usando essa desculpa para vender qualquer porcaria sem sentido. Mas deu para você entender o ponto. Outro exemplo muito interessante é o do movimento impressionista, Com pinceladas fortes, cores vibrantes e menos compromisso com a exatidão, o movimento revolucionou a arte e indignou críticos do seu tempo. O impressionismo surgiu sobretudo na França a partir da década de 1870, época em que a câmera fotográfica criada em 1839 ganhava cada vez mais espaço. Assim, a arte, logicamente, deixou de se preocupar com a retratação exata e meticulosa de pessoas e paisagens. E passou a se preocupar com sensações, com emoções. E da mesma maneira, livros de ficção e fantasia hoje se preocupam muito menos em descrever cenários e animais. Simplesmente porque agora a gente tem internet e a foto de qualquer coisa é muito acessível para todos nós. Se você estivesse lendo O Senhor dos Anéis durante a década de 50, a viagem descritiva provavelmente seria muito melhor aproveitada do que hoje em dia. Assim, parece justo dizermos que a tecnologia e o status do que é comum plantam a semente de algo disruptivo e novo. The Boys chega com uma proposta que nasce das vísceras das narrativas de heróis, usando-a e subvertendo-a ao mesmo tempo. Da mesma maneira que Don Quixote fez em seu tempo com histórias de cavaleiros. Também de maneira similar, o movimento chamado de romantismo surgiu no século XVIII, com ideias que retratavam muitas vezes ideais utópicos. E depois deu lugar ao movimento chamado de realismo, que pegava cenários parecidos, mas jogava luz aos problemas inerentes das relações humanas. The Boys provavelmente não faria tanto sucesso se não estivesse em um mundo onde uma dezena de filmes e séries de heróis são lançados, apresentando quase sempre o mesmo tom. O herói começa a sua jornada, enfrenta os seus inimigos e seus problemas internos, mas vence e se renova, compartilhando uma grande lição com a audiência. O que causou impacto e comoção há 20 anos, agora torna-se padrão. É o status quo. Se antes um filme de herói surpreendia por ganhar relevância, hoje a surpresa é quando algum filme que não é de herói tem grande bilheteria. A ideia por trás do realismo se modificou de modo a caber como ingrediente em diferentes narrativas. Por isso, por mais contraditório que pareça ser, sua ideia é bastante conectada com a de fantasia. Por isso temos inclusive o subgênero chamado de realismo fantástico. O realismo, de forma geral, se preocupa muito mais com o realismo psicológico do que com o realismo material, por assim dizer. Aquilo que é material pode ser extrapolado justamente para dissecar a atitude do próprio homem, assim como o impressionismo também o fez. The Boys, portanto, usa de sua subversão para criticar empresas, governos, a mídia e a própria indústria dos heróis. Os chamados supers são constantemente viciados em sexo e drogas. Seus egos são extremamente inflados e sua consideração pelos outros é praticamente nula. E são de fato como muitos seres humanos que ganham destaque e são chamados de heróis na vida real, como esportistas, políticos, celebridades. E como já falamos em outra análise aqui no canal, The Boys também desconstrói o próprio ideal americano, simbolizado por super-homem ou Capitão América, e escancara problemas atuais da sociedade americana, como o vício em entorpecentes. Caso você não tenha assistido aos vídeos da nossa série sobre escândalos da indústria farmacêutica, aqui vão alguns dados assustadores. Empresas da área da saúde formam o maior lobby nos Estados Unidos. Nos últimos 23 anos, a indústria gastou quase 5 bilhões de dólares em lobby lá nos Estados Unidos. A FDA, uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, é majoritariamente custeada pelos próprios agentes que ela deveria regular, em um caso bem claro de conflito de interesses. Em 2020, mais de 90 mil americanos morreram de overdose. A maioria pelo uso de opioides, que teve o seu uso bastante flexibilizado graças ao lobby da indústria farmacêutica. A situação é tão grave em solo americano, que mesmo em 2020, as chances de uma pessoa entre 18 e 45 anos de idade morrer de overdose eram maiores do que de morrer pelo coronavírus. Os opioides levaram a vida de pessoas famosas, como Prince, Heath Ledger e, mais recentemente, Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. Em The Boys, vemos que a exposição e o uso do composto V está atrelado ao governo e que ainda permite seu uso. Durante a temporada atual, vemos o V temporário, que causa várias reações severas, inclusive a morte. Mas sabemos que mesmo antes, personagens como Trembala já usavam o V como droga, que possuía severos efeitos colaterais. A cena em que Trembala mata sua namorada Lâmina com uma overdose de heroína pode parecer distante para nós, mas tem um significado bastante profundo para um país que hoje se vê numa crise de proporções gigantescas. Em 1971, os Estados Unidos dariam início a uma campanha chamada de Guerra às Drogas. Seu intuito seria coibir o uso, comércio e distribuição de drogas consideradas ilegais. Desde então, estimativas apontam que os investimentos nessa guerra ultrapassam um trilhão de dólares. Para muitos, essa guerra já começou perdida. A maior parte dos esforços e das políticas acabaram atingindo usuários de drogas como maconha, ao mesmo tempo que outras drogas muito mais pesadas ganharam espaço e aprovação nacionais. E só para deixar claro, é óbvio que a maconha também traz malefícios. Inclusive, temos vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas é claro que outras substâncias como opióides, e de opióide a gente tem heroína, codeína, morfina. E também as metanfetaminas são bem mais perigosos e são prescritas há mais tempo de maneira livre em solo americano. Muitos também afirmam que as políticas nascidas na guerra às drogas ajudaram apenas na perseguição de minorias. E os motivos para tudo isso? Econômicos, claro. O fato de os supers nascerem através de uma droga sintética não é apenas uma referência a Capitão América e ao Supersoro. Tampouco é apenas uma ideia que ajuda a segurar a trama. Ela é também uma maneira de expor os esqueletos no armário e as pretensões de governos que realmente investiram em programas para criar os chamados supersoldados e dos imbrólios americanos na condução de suas políticas. Quando a França foi invadida com surpreendente rapidez em 1940, o mundo ficou absolutamente surpreso. Os nazistas impuseram um ritmo nunca antes visto em uma guerra. A França não apenas tinha o terceiro maior exército do mundo na época, como contava com mais de 3.300 aviões na sua força aérea. Por outro lado, a Alemanha possuía cerca de 1.200 aviões. No entanto, bastaram 17 dias para que a Alemanha fizesse uma invasão completa. Não tão coincidentemente, a aparição de Capitão América aconteceria no mesmo ano, sete meses depois. A rápida invasão real da Alemanha e a origem dos poderes fictícios do Capitão América têm uma origem comum. Uma droga que aumenta a força, a agilidade e a atenção. O nome da droga nazista era pervitin, basicamente uma metanfetamina. E com o tempo, as vantagens do uso dessa droga acabaram se tornando grandes desvantagens para o exército alemão. Da mesma maneira que os soldados se viam motivados e acordados no começo da guerra, eles logo passariam a ter severos ataques de abstinência. E a sua capacidade caiu drasticamente. No entanto, o sucesso inicial da droga incentivou os Estados Unidos a realmente lançarem diversos experimentos com drogas nos seus soldados, criando diversas variações da metanfetamina nazista. Hoje, essas drogas são vendidas no mundo inteiro, como por exemplo a Ritalina. Apesar de terem usos indicados para pessoas com transtorno de déficit de atenção, tais medicamentos são usados de maneira não indicada com muita frequência. Nos Estados Unidos, estima-se que entre 5 a 10% dos alunos do ensino médio usem anfetaminas ou metanfetaminas. E esse número chega a 35% dos alunos universitários. Aliás, esses números refletem apenas o uso inapropriado da droga. E caso você não se lembre muito bem da trajetória do próprio composto V na série, lembre-se que ele foi criado por Friedrich Volk durante a Segunda Guerra Mundial, com a intenção de fortalecer a mente e o corpo de soldados alemães, tornando-os super soldados. A tempesta foi a primeira super que foi criada. Assim, a fantasia em The Boys ajuda a nos mostrar uma realidade aumentada, onde o crivo para se permitir a circulação de uma droga não depende de quantas mortes ela pode causar, mas sim de quais empresas que ela pode beneficiar. Pessoas voando são uma fantasia, mas a ganância, o poder e a manipulação são pra lá de reais. E mais uma vez, quero agradecer você que assistiu até aqui o vídeo. E se você quiser debater sobre esse vídeo ou sobre os outros vídeos do canal diretamente comigo, aí você tem que virar um apoiador do canal. É só clicar no link na descrição e a gente se vê lá no grupo secreto, exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri